Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar escada Hoje é a tropa que vai te chamar E você vem rebolando safada Taca, tcheca, tcheca, taca, tcheca, tcheca Oi, taca, tcheca, tcheca, taca Taca xereca na pique não para Taca, tcheca, tcheca, taca, tcheca, tcheca Oi, taca, tcheca, tcheca, taca Taca xereca na pique não para Oi, taca, tcheca, tcheca, taca Ela chegou no body, Vanovinh ela quer aparecer Vanovinh ela vai brincando gostoso, hoje a tropa hoje quer você Betre são suas amigas dançando, tá te chamando pro bem do combate Vanovinh ela tá querendo, hoje ela tá finta de sacanagem Hoje GW cantando pro tu, Vanovinh ela tá na intenção Vai no avião, ela desce gostoso Com copo de uísque na mão Mente de sangue, já tá te cantando É uma navinha, então chega a qualquer mulher Ai, que vontade que dá Ai, que vontade que dá Vou te montar, vem pirar com a roliça Tu vem com a buzeta e começa a sentar Ai, que vontade que dá Ai, que vontade que dá Vou te montar, vem pirar com a roliça Tu vem com a buzeta e começa a sentar Cacete, caralho Cacete, caralho Ela chegou no vale Vai novinha ela quer aparecer Vai novinha vai quicando gostoso Hoje a tropa hoje quer você Vete a atenção com suas amigas dançando Tá te chamando pro meio do combate Vai novinha ela tá querendo Hoje ela tá feita de sacanagem Hoje o GW cantando pra tu Vai novinha ela tá na intenção Vai novinha ela desce gostoso Com copo de uísque na mão Vete a atenção com o GW cantando Vai novinha então chega pra cá mulher Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te montar, me apirar com a rolista Tu vem com a buzita e começa a sentar Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te montar, me apirar com a rolista Tu vem com a buzita e começa a sentar Cacete, caralho Cacete, caralho E aí Eu vou te montar, me apirar com a rolista Eu vou te montar, me apirar com a rolista